Aí meu povo, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real Eita, acabou, acabou, acabou gente, já realizamos a nossa entrega Aqui na cidade de Jaciara, no Mato Grosso Só avisando, tá gente, que a gente chegou, nós chegamos na segunda-feira Ontem, dia 29, né, que vocês viram aí no último vídeo Mas nós não conseguimos entregar na segunda não, tá Eles só receberam hoje, terça-feira, dia 30 de março de 2021 Então agora, gente, nós estamos passando aqui, ó Tem alguém falando demais A Matilda, Matilda, Matilda fala demais, deixa ela falar um pouco Aí o seguinte, nós estamos pegando a BR aqui 364, o tapete preto agora é a BR 364 E nós estamos indo sentido aonde? Cuiabá Sentindo a cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso Porque é bem capaz, gente, da gente ter um frete esperando a gente ir lá É bem provável, né? É bem provável Digamos que tá quase fechado, né? Nós temos que chegar lá pra... Pra ter certeza se tá fechado mesmo Então nós vamos dar um pulinho ali em Cuiabá São 132 quilômetros da cidade de Jaciara até Cuiabá Até a transportadora, né? Até a transportadora que a gente vai Então nós vamos dar um pulinho lá e vamos ver o que que a gente consegue Se vai dar certo o frete, se não vai dar certo Vamos ver o que que vai acontecer Tá ok, galera? Enquanto isso, daqui a pouco a gente vai mostrando aí Algumas focitas mais desse Brasil enorme Né? Mostrar mais um cadinho desse Brasil Esse trecho aqui nós já passamos, mas poucas vezes, né? Isso, nossa volta Daqui de Jaciara até Cuiabá É, algumas vezes, digamos, né? Umas duas ou três vezes, sei lá Isso Ou mais, sei lá Mais ou menos isso, né? Olha aí, ó Bolsada, hotel Rosa dos Ventos É bonito, hotelzinho aí Olha aí, infelizmente tinha um seguidor aí Que queria conhecer a gente, mas não deu muito certo Tá? Porque ele achou que a gente ia chegar no domingo Na verdade, eu disse que talvez a gente chegasse no domingo Mas me desculpa aí, infelizmente A gente não conseguiu chegar no domingo Chegamos só na segunda-feira Mas não vai faltar oportunidade não, meu amigo Não vai faltar oportunidade pra gente se conhecer, não Outra hora a gente passa ali Dormimos no posto indicado por ele Muito bom o posto Isso, muito obrigado por sinal Pela indicação do posto ali Posto Bartelli, se não me engano, né? Muito bom o posto, né? Dormimos ali Hoje já damos uma paradinha ali pra eu e do correio Que é do ladinho Já foi no correio Já colocamos os comprovantes Pra receber o de que falta, né? Receber o restante do saldo que falta receber Tá ok, galera? Então, daqui a pouco a gente tiver alguma coisa bonita A gente pode conseguir Olha aí, gente Falei pra vocês que eu ia voltar a gravar Quando aparecesse alguma coisa bonita, né? Apareceu Olha aí, bonita Plantação, lavoura Lá no meio tem uma ema Milho dos dois lados, é mesmo E agora, Leila? Isso, que eu queria Tem uma ema Então agora você disse que ia fazer pergunta Isso Já que eles fazem bastante perguntas pra gente Faça a sua pergunta aí Que você tem curiosidade de saber Se a ema Que tá nesses campos aí Nessas fazendas Que a gente vê muito aí nessas plantações É, ontem a gente viu bastante num só lugar, né? Sim Se são animais silvestres Ou São animais que podem ser consumidos Como é que é isso? Ou se alguém já comeu carne de ema Se é bom? Isso Eu imagino que deve ser uma carne gostosa Só que eu não sei se é permitido matar Isso que eu gostaria de saber É isso aí que a Leila quer saber Ou se essas emas são de cativeiro, né? Também Ou são de alguns São dos fazendeiros que soltam ela Pra comer os bichinhos, né? Pra comer os insetos, né? Isso E proteger um pouco mais a lavoura Tá aí uma pergunta da Leila, tá? Só avisando, tá? Só avisando, tá, gente Que independente da resposta Pode ficar tranquilo Que eu não vou matar nenhuma não Pra comer, tá? Podem ficar sossegados Que a gente não vai matar ninguém Independente da resposta, né? Independente da resposta Pessoal E vamos Fazer o que a gente tem gostado De fazer ultimamente, né? Isso Que é responder Perguntas Dos nossos seguidores Porque Parece que quanto mais perguntas A gente responde Mais dúvidas eles têm, né? Isso E como a gente abriu esse canal Abriu essa Essa página de interação aí Com Com os nossos seguidores Então vamos ver Se você tem alguma pergunta Pra gente Ah, mas não acredito Eu não acredito Olha, Leila Agora você me fez Lembrar a minha infância Mostra aí Mostra aí o que você fez Olha a cola, ó Olha a cola, ó Olha a cola na minha mão Aí a Leila fez a cola Na palma da mão Gente do céu Quem nunca fez uma colinha No tempo da escola na mão É, que atire a primeira pedra, né? Quem nunca fez cola E você Já fez alguma cola aí Na palma da mão Assim Quando você era criança Adolescente Pra alguma prova Ou você é daquele Que estudava bastante Aquele CDF Que estudava bastante E não precisava colar Conta pra nós Conta pra nós O que você fazia? Fala, Leila Mas O que tem na sua cola aí? Qualquer primeira pergunta aí Como funciona A nossa geladeira Você tem inversor? Ah, gente O seguidor Ele ficou curioso Provavelmente ele viu a gente Em alguns vídeos Abrindo a geladeira A gente conversou em vídeo Que a gente tem geladeira No caminhão Eu vou explicar pra ele Só pra ele, tá? Pra ele E pra todos vocês, gente A nossa geladeira De caminhão, gente É uma geladeira Apropriada Para caminhão Tá? É uma geladeira Diferente Da geladeira De uso doméstico Diferente De vários fatores Primeiro Porque ela tem que ser Uma geladeira Muito mais resistente Porque A nossa Tem vários modelos De geladeira Pra caminhão Tá, gente? Tem umas que você pode usar Dentro da gabine Se você tem espaço Na gabine E teu irmão Teu caminhão É espaçoso Aí você pode utilizar Ela dentro da gabine Tem outras Que é utilizada Externamente Tá? Ela é soldada No suporte Pra que seja Colocada Na geladeira No baú Tá? Ou no chassi Do caminhão Aí depende Tá? Normalmente É fixada No baú O suporte Onde ela é soldada E ela é fixada A carroceria Do caminhão A gabine O carroceria Do caminhão Então Ela tem que ser Uma geladeira Mais resistente Pra Pra apanhar Pra levar impactos Né, gente? Porque ela fica lá Levando vento Levando pedra Levando impureza Então E Aguentando Toda essa vibração Que o caminhão tem Então realmente Tem que ser Uma geladeira Com bastante É Reforço E outra coisa O sistema De funcionamento Dela Tem que ser Um sistema De funcionamento Que também Quenta O trajeto Das rodovias Os impactos A vibração E tudo isso Né? Então O motor dela Na minha geladeira No caso Ela tem um motor BVolts Tá? Ela pode ser usada Tanto Em 24 volts Como Em 12 volts Sem necessidade De fazer Nenhuma Alteração Ou Nenhum ajuste Tipo assim Eu não preciso apertar Nenhum interruptor De mudar Pra 110 Ou 220 Ela é automática Eu posso Tanto ligar ela Em 110 220 Não Desculpa Em 12 volts Ou 24 volts Tá? Que é a bateria Do caminhão Que é a bateria Do caminhão Então A gente não Precisa Ter Um inversor Pra transformar A A força A energia Da bateria Em 110 Ou 220 Volt De 12 Para 110 Ou 220 Mas Eu vou mostrar Pra vocês Aqui Gente Tá? Que eu tenho Aqui ó Eu tenho as tomadas Onde eu carrego Os nossos celulares São tomadas normais Ó Tá? De 110 volts Ou 220 Porque a gente tem um aparelho De inversor Tá? Que inverte A A Carga A A potência Da bateria Tá? Para A gente Inverte De 12 volts Para 110 Para 110 Ou 220 volts Então Eu tenho Inversor No caminhão Não é Para A geladeira Mas Ele serve Para a gente Carregar Os nossos celulares Para a gente Para a gente Usar O nosso Mixer Que a gente Tem E para a gente Usar também A nossa Marmita elétrica Nós temos Duas marmitas elétricas Que a gente Também usa Para esquentar Comida Tá ok Gente? Então Só que o nosso Inversor É só de 600 Nosso inversor É um inversor De 600 watts É pequeno Mas Dá para Suprir As nossas Necessidades Tá? Mas Mais alguém Olha que Campo bonito Aí gente Olha quanto Milharal Quanta plantação Mais alguma Pergunta Na sua Colinha aí? Tem Tem mais Esses Eu te perguntei Já nos caminhões Mais baratos Não, né? Não Então Esses caminhões Mais baratos Qual Aguenta rodar O país? Olha Gente Falando em Caminhão barato De caminhão Mais antigo Tá? Eu acho Que o caminhão Não é a questão De ele ser barato Ou não É a questão De ele estar Em ordem Ou não É a questão De ele estar Com a sua Parte Mecânica Né? Em ordem Em condições De atravessar O país Quando eu digo Parte mecânica Eu digo Eu digo Não só Falando Do conjunto De força Que é Motor Fecha E diferencial Como Como também A sua estrutura De suspensão De chassis De tudo isso aí Sistema de freio Sistemas hidráulicos Tudo isso aí Estando em ordem Tá? Aí não importa O tipo Olha o caminhão Do nosso lado Que a gente Acabou de passar Tá vendo? É uma Scania 113 Bem antiga Também Tá? Bem judiada A parte Da lataria Tá bem judiada Mas é um caminhão Que se tiver Com a parte Mecânica Se tiver Com todo O seu sistema De funcionamento Em ordem Né? Você roda O país De cabo a rabo Você roda Por tudo quanto é tudo Né? Vamos deixar Na descrição Aqui Um vídeo De um caminhão Antigo Mas que tá Bem cuidado Eu vou falar Isso gente Tá? Vou falar Isso aí Que tem um vídeo No nosso canal A Leila Vai deixar Na descrição E no primeiro Comentário Do link É o vídeo Do seu Sérgio Neitzer Neitzer Né? Então ele tem Um caminhão Um F7000 Se eu não me engano Um Ford E ele roda O Brasil inteiro Com esse caminhão Aí você vê Assim A parte externa Do caminhão Ela não tá Muito bonita Mas ela roda O Brasil todo Tá? É muito mais fácil Às vezes A gente rodar O caminhão O Brasil todo O caminhão Mais velho Que não seja Eletrônico Gente É muito interessante Que o caminhão Não seja Eletrônico Por quê? Porque o caminhão Eletrônico Ele já possui Muitos sensores Que são Muitas vezes Caros E muitas vezes Não é em qualquer lugar Que você acha Agora o caminhão Quando ele é Um caminhão Sem ser eletrônico Tá? Vamos dizer Um caminhão Analógico Né? É Você acha Tudo quanto é peça Com maior facilidade Em todos os lugares Eu costumo dizer Que esse meu Mercedes-Benz Aqui Essa 1218 Que é da Mercedes-Benz Eu acho peça Até na farmácia Ou no açougue É capaz de eu achar peça Para consertar Esse caminhão Aqui Tá? É como se fosse Fusquinha antiga Em qualquer lugar Que você para Você encontra Um mecânico Que faça Um serviço Bem feito Em qualquer lugar Que você para Você encontra peça Encontra de tudo Tá gente? Então Agora eu não vou Poder te dizer Exatamente assim Qual caminhão Específico Que você vai rodar O país todo O caminhão vai depender Muito Da manutenção Que você faz Se você manter O seu caminhão Sempre em ordem Você consegue Rodar o país todo Como a gente roda E O país de fora A fora Né? Nós não temos medo De chegar E pegar uma carga Aí Que vai Que a entrega Vai ser a 4 km A 5 km Nós não temos medo Porque nós sabemos Que esse caminhão Vai chegar até lá Tá ok? Faz essa resposta Se você não gosta De dirigir A noite Que o pessoal Vem você só dirigindo Durante o dia Só em últimos casos De necessidade De dirigir A noite E Se eu não tenho vontade De dirigir Também Pra Revezar com você Porque deve ser Muito cansativo Dirigir o dia todo Tá Então vamos fazer Que nem o Freckstein Né? Com partes A primeira parte Eu vou deixar Pra A segunda parte Vou deixar Pra Leila Responder Se a Leila Dirige ou não Não Eu já vou responder Primeiro então Então responde Eu não dirijo Caminhão Então Tenho vontade De tirar a carteira Pra dirigir Tá Aí a resposta Da Leila Tá Ela é motorista Profissional Ela tem habilitação Ela está Habilitada A dirigir Ela só não tem A categoria Específica Pra dirigir Caminhão E ela Não tem Votade De dirigir Tá O que eu acho Bom Tá O que eu acho Muito bom Por quê? Porque dessa forma A gente pode Parar Pra descansar Né? Desta forma Quando eu estou Cansado A gente para E a gente descansa Se ela soubesse Dirigir Aí ia acontecer Aquela Da gente Que tá rodando Dia e noite Como eu vejo Muitas pessoas Que Às vezes A mulher viaja De noite Ou de manhã E às vezes O marido Viaja de noite Entendeu? Então fica um negócio Muito maçante Fica um negócio Muito desgastante Que a gente A gente acha Pra gente E a gente Não quer isso Pra gente A gente quer ter Uma vida Mais tranquila Olha a quantidade De emas lá Olha aí Gente Então Ela não sabendo Dirigir Ela não tendo Habilitação Pra dirigir O caminhão Aí quando a gente Tá cansado Quando eu tô cansado Olha Bastante mesmo Bastante Então quando eu tô cansado Aí a gente Para Descansa Um pouco Depois Continua a viagem E outra coisa Que eu acho Interessante Também Gente É que É que A Leila Tem os afazeres Dela também Não que seja Só afazeres Dela Mas Quando a gente Para Que tem roupa Acupulada Ela que lava As roupas A maior parte Das vezes Ela faz a janta Né Ontem você fez Muitas vezes Eu faço também Quando eu Estou com disposição Eu vou pra cozinha Eu ajudo Mesmo a roupa também Quando eu posso Lavar no banho Eu lavo Mas quando a gente Não tem possibilidade Lavar no banho A Leila Às vezes tem que parar No lugar Achar o tanque E lavar a roupa Da forma que ela pode Né Ela mantém A nossa cabine Em ordem Praticamente Então E muitas vezes Me ajuda na descarga Né A maioria das vezes Quando a gente Faz a descarga Ela me ajuda Então eu acho Que seria Mais um serviço Pra dar pra ela Pra gente ter que dividir E eu acho Que isso não seria Interessante Então Eu acho Que a primeira Pergunta A primeira resposta É essa E a outra Resposta Da pergunta Nós realmente Nós Não gostamos De viajar De noite Tá Viajamos De noite Quando Há necessidade Mas Se a gente Pegar carga Tranquilo Que dá pra gente Rodar Sem a necessidade Da gente Ter que parar Da gente Ter que viajar De noite A gente Prefere Esses tipos De Conseguiu? Sim A gente Consegue Esses tipos De carga Pra não Pra não Ter necessidade De viajar De noite Então Quando dá Por volta De cinco e meia A seis horas Ou dependendo do lugar Se é o trecho Que a gente Não conhece A gente A gente Já procura Um posto Lá Pro rock Cinco horas Da tarde E a gente Já para E a gente Procura acordar Cinco horas Da manhã E sair Às seis Quando o dia Tiver claro Então é isso A gente Também não tem O hábito De De viajar De noite Quando há Necessidade A gente faz Ok gente É isso aí Mais uma Mais uma Resposta Pra vocês Os vídeos Já ficou Louco Né? Mesmo set Tem mais Uma Da saída Da saída Não É 20 e poucos Minutos Do vídeo Aí vamos Passar agora Mais um pedágio Mais um não Primeiro pedágio Que a gente Vai passar aqui Então pelo jeito Tem dois pedágios De De Espero que Sejam só dois Né? De Jaceara Até a cidade De Cuiabá Se eu não me engano Tem um aqui E o outro Na descida Da serra Lá Chegando em Cuiabá O preço De pedágio Vocês querem Saber Vamos dizer Pra vocês Apesar Que a gente Não costuma Muito Ficar falando Preço De pedágio Gente Porque Hoje é um preço Amanhã é outro 4 reais E 10 centavos Por eixo Por eixo Caminhão Preço comercial 4 reais E 10 centavos Por eixo Como nós Levantamos Um eixo Agora Nós vamos Pagar 8 reais 8 reais E 20 Em dois eixos Né? Então nós estamos andando Um eixo erguido Pelo menos Pra passar No pedágio Porque Nós não temos o hábito De viajar Com os eixos Erguidos Né? É isso aí Gente Por isso que ali É o Instituto Federal De Educação Olha aí Gente Tapete preto Aí Da BR 364 BR 364 Que também É a BR 163 Né? E BR 163 Estamos quase Perto aqui Já da Da serra De São Vicente E daqui a pouco A gente Daqui a pouco Nós vamos nos mostrar Agora Para as vistas boas Né? Tem umas vistas boas Daqui de cima Acho que depois Chegar naquele Tanto aí Pato Grosso Vegetação Bastante Vista Babassum O Mato Grosso Gente Ele tem Se eu não me engano São três tipos de bioma Né? É o Cerrado É a floresta Amazônica Né? E tem o Pantanal Também, né? E faz parte Tem uma parte Do Pantanal No Mato Grosso Também Então No Mato Grosso É um estado Que você pode encontrar Esses três biomas Seria a Bioma Amazônico Né? Cerrado Olha o Cerrado Essa parte É a parte mais de Cerrado Contra Muitos pés Com a maçul plantada Nossa Senhora Bacana ver A parte Daqui a pouco Tem mais alguém Para a gente Responder aí Leandro Tem Tem um seguidor Que perguntou Se para tirar A RNTC Da NTT Tem que ter O nome limpo RNTC Gente Tá? É o Registro Nacional De Transporte De Carga Que você faz Da Agência Nacional De Transporte Terrestre A NTT Todos os caminhões Gente Todos os caminhões E todos os motoristas Caminhões Motorista nem tanto Mas todos os caminhões Tem que ter A RNTC A RNTC Tá? Todos os caminhões Tem que ser reajustrados Na Agência Nacional De Transporte Terrestre Tá? E agora Meu amigo Perguntou Se a pessoa Tem que ficar Com o nome limpo Para ter A carteirinha Da NTT Né? A RNTC Não é necessário Não é necessário Não, tá? Não é necessário Mesmo Porque eu não tenho O nome limpo E eu Tirei a minha Carteirinha Da RNTC Tirei o meu Registro Há pouco tempo Tá? Então Pra você ter uma ideia Todo esse tempo Que a gente Tá viajando Com esse caminhão Eu estou sempre usando A NTT Do proprietário Do antigo proprietário Do caminhão A gente tem sempre usado A NTT dele Tá? E a NTT Não é em todos os fretes Que eles pedem Entendeu? Normalmente Eles pedem Pra fazer o cadastro Mas Não é em todos os fretes Que são Descontados Impostos Tem alguns fretes Que são descontados A O SESC Senat E o INSS Mas não são todos As transportadoras Que fazem isso Por isso Muitas vezes Você tem que ter A sua A NTT Tá? Então Eu tirei A NTT Não houve Não houve Não necessidade De De estar Com o nome limpo Né? Sabe Que eu Estou achando bonito Essas estradas Agora Nesses tempos A gente viajou Aqui Tinha muitas Queimadas Né? Tinha Tá tudo queimado Queimado E agora Tá tudo verdinho De novo Você vê Como a terra Realmente se regenera Aí ó Bonito Então é isso Gente Queria passar Isso pra vocês A gente vai Encerrando O vídeo Pra depois A gente fazer Mais conteúdo Pra vocês Eu espero Já ouve Já ouve A sua resposta E já serve E já serve Também pra muitos Outros Que muitas Vezes Tenham A mesma Curiosidade Porque as vezes Você vai lá No vídeo Você responde No próprio Comentário E as vezes No outro vídeo Tem outra pessoa Fazendo as vezes A mesma pergunta Nem todos Nem todos Nem o hábito De ler os comentários De outras pessoas Então respondendo Assim em vídeo A gente Tira dúvida Do maior número De pessoas Tá ok galera Dessa vez Nós não vamos Fazer as imagens Da descida Da serra De São Vicente Que Acho que vocês Já devem estar cansados De tanto descer Essa serra Com a gente Com a Rui Soca Então a gente vai Pedindo a você Que ainda não se inscreveu No canal Se inscreva Aciona o sininho Pra receber as notificações E não esqueça Tá gente Deixa seu comentário Comenta aí O que você achou Das nossas estradas Responda a pergunta Da Leila aí Sobre as emas Diga pra nós Como é que funciona Isso aí Tá ok gente Muito obrigado Pela presença De vocês Aqui no canal Novamente Muito obrigado Por mais uma visualização Aqui em nossos vídeos Grande abraço Forte abraço Do marinheiro da estrada Fiquem com Deus E que Deus Os acompanhe